O que é o Marcos? Ahn? Vistelos, a corvoleira. Agora apanhei o saco a gamba. Eu por acaso já estou a filmar, está a apanhar-me sempre. Ou seja, assim vou a apanhar o platô. Eles vêm devagarinho. Faz menos pó que eles. Por que nós vamos a filmar? Vai até do cinto. Fica da puta. Dá bom o caralho. Sempre tem azul. Aperte da humedade, sempre tem azul. E vibra muito mais. Um caralho, veja. Caravilha aí. Segura. Dico. Mas. Aperte da nação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.